Aqui a PC deu uma conchada e botou aqui fora, saiu pra um lado e o pessoal ia atacar, igual formigo. Vamos pegar ouro pessoal, ataca! Uhuuu, tem que estar bom! Vamos porra, leva pedras também, porque as pedras é o ouro pra moer. Tem ouro de montão aí, pode pegar, que aí é bom demais. Aqui em baixo também já tem uma galera aqui em baixo. Oh, até o coiga tá limpo. Mas depois você me passa os seus hábitos que eu mando pra você. Ah, esse aqui é meu amigo goiano. Oh, caba de rocha. Ah, o piau aqui também. Como é que é bonito essa fraga? Vem, cara! Vem, cara! Aqui tá o Bino e o Elias, tô enricando também aqui, ó. Ó, olha também a pipeta com o Bino e o Elias no aqui, ó. Hehehe. Vamos começar a gostar, tá? Obrigado.